Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Helder Barbalho e Simão Jateni disputam vaga ao governo do Estado. Fundação Emopa lança aplicativo para divulgar informações. Sírio de Nazaré, coletiva de imprensa, apresenta últimos dados da Festa Mariana. Fundação Nazaré de Comunicação recebe doação para a cobertura do Sírio 2014. Uma conversa com a cantora Fafá de Belém. Exposição Joias de Nazaré homenageia a Rainha da Amazônia. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados durante a gravidez. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição desta segunda-feira falando das eleições. Ontem, a população brasileira se mobilizou para votar em seus candidatos à presidência da República, governos estaduais, senadores, deputados federais e deputados estaduais. No Estado do Pará, a votação para o governo do Estado foi muito disputada. Para conseguir vitória no primeiro turno, um dos candidatos deveria obter mais de 50% dos votos. Como nenhum dos candidatos atingiu, Helder Barbalho, do PMDB, e Simão Jateni, do PSDB, seguem para o segundo turno em uma votação marcada para o próximo dia 26 de outubro. Segundo a Justiça Eleitoral, com mais de 99% dos votos apurados neste domingo, Helder Barbalho teve mais de 1 milhão e 700 mil votos, o que corresponde a 49,89%. Cerca de 50 mil votos, mais que o segundo colocado. Simão Jateni recebeu mais de 1 milhão e 700 mil votos, o que equivale a 48,47%. Zé Carlos, do PV, ficou em terceiro com mais de 44 mil votos, cerca de 1,23%. Elton Braga, do PRTB, teve mais de 14 mil votos, equivalente a 0,41%. E o candidato Marcos Carreira, do PSOL, não teve os votos computados por ter concorrido com a candidatura indeferida e que aguarda o julgamento do recurso. Os eleitores paraenses também definiram ontem a nova composição da bancada do Pará na Câmara Federal, que contará a partir de janeiro do próximo ano, com 17 deputados federais. Os partidos PMDB e PSD tiveram o maior número de eleitos, três cada um. O Partido dos Trabalhadores teve dois representantes eleitos. E os eleitores do Pará também definiram, neste domingo, os 41 deputados que farão parte da Assembleia Legislativa do Pará pelos próximos quatro anos. 17 deputados estaduais foram eleitos. E por falar ainda em eleição, o sistema de segurança pública do Pará contabilizou 100 prisões durante as eleições deste domingo em todo o Estado. Os principais crimes foram boca de urna, transporte irregular de eleitor e compra de votos. O Ministério Público Federal vai fazer um levantamento dos crimes para tomar as providências cabíveis. A assessoria de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral informou que cerca de 5% das urnas apresentaram problemas, mas elas foram rapidamente resolvidas. E agora vamos falar de acidentes com motos. Dados do Detran revelam que os acidentes envolvendo motocicletas dispararam, na verdade, e preocupam ortopedistas e traumatologistas do Estado do Pará. Os acidentes envolvendo motocicletas aumentaram bastante de 2004 para 2012. Os dados são de um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Pará, o Detran. Os números mostram que de 2004 para o ano de 2012 ocorreram 10.434 acidentes, que resultaram em um total de 347 mortes. Dados alarmantes que preocupam ortopedistas e traumatologistas do Estado do Pará. No Hospital Metropolitano de Belém, 45% dos atendimentos foram relacionados a acidentes envolvendo motocicletas. Em números reais, foram 1.400 atendimentos de janeiro a maio deste ano e pacientes com faixa etária entre 20 a 29 anos. A Fundação Hemopa lançou hoje um aplicativo que vai ajudar a divulgar as informações do Hemocentro. Marcelo é publicitário e sabe bem a importância de divulgar uma ideia. Há um ano, ele criou um grupo em uma rede social chamado Precisamos de A Negativo Urgente. No início, a ideia era ajudar um parente. Atualmente, o grupo já possui mais de 2 mil seguidores. Foi uma coisa muito positiva que nós tivemos a ajuda de muita gente. Hoje o grupo tem cerca de 2 mil pessoas. Realmente, não é muita gente, mas são 2 mil pessoas realmente comprometidas em conseguir doadores e também doar sangue. Todos esses casos que aconteceram recentemente de pessoas na mídia que precisaram de sangue, a gente doou no grupo. Tivemos um resultado muito legal. As pessoas dizem, ah, estou indo para lá, eu vou ajudar. O único problema que a gente tem no grupo são pessoas que realmente tentam usar o grupo para promover outras situações. Quando a gente administra isso e modera, quer dizer, o nosso grupo é um grupo fundamentalmente de doadores e pessoas que precisam de sangue e que querem doar. O aplicativo, chamado Hemoliga, disponibiliza informações sobre o estoque de sangue, os eventos e as ações do Hemocentro do Pará. O grande objetivo dele é exatamente fazer essa interação. Hoje no aplicativo você tem o estoque atualizado do seu tipo sanguíneo em tempo real, você registra a sua doação lá, com isso você vai ter a data que você doou e a próxima vez que você vai vir doar. O aplicativo te avisa quando essa data está próxima. Você tem a questão das campanhas do Hemocentro que são enviadas pelo aplicativo e lá também você vai poder consultar, tem as informações. Você tem as informações também do estoque completo do Hemocentro, as regras e impedimentos temporários, geolocalização dos Hemocentros, tanto do Hemocentro Coordenador quanto dos Hemocentros parceiros que fazem parte do Hemorrede. Ou seja, você tem toda a vivência, todo o dia a dia realmente do Hemocentro dentro do seu aplicativo. O objetivo é consolidar a assiduidade dos doadores e manter o banco de sangue atualizado. O aplicativo Hemoliga é mais uma ferramenta que vem colaborar imensamente com o trabalho realizado pelos Hemocentros na busca de aumentar o estoque de sangue. Então ele é um aplicativo que vai proporcionar inovação, interação, fazer com que os doadores se sintam realmente dentro desse processo a partir do momento que diariamente nós podemos estar alimentando através desse aplicativo todas as informações que diz respeito a doação de sangue. E o site para baixar o aplicativo é www.emoliga.com.br E vamos falar agora de greve. Os trabalhadores dos bancos públicos e privados vão decidir hoje em Assembleia pelo fio ou não da paralisação em todo o país. Os 134 sindicatos que representam a categoria irão levar a proposta da FENABAN para a votação dos bancários. O Comando Nacional quer recomendar a categoria pelo fim da greve que teve início no dia 30 de setembro. A FENABAN propôs elevar o índice de reajuste para 8,5% nos salários e de 12,2% no vale-refeição. Em relação aos dias parados, a entidade dos bancos propôs compensação de uma hora por dia no período de 15 de outubro a 31 de outubro para quem trabalha às 6 horas e 1 hora no período entre 15 de outubro e 7 de novembro para quem trabalha às 8 horas. Na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados que a mulher precisa ter durante a gravidez, o que a grávida pode ou não fazer e sobre a importância do pré-natal. Patrícia Nascimento conversa com a ginecologista e obstetra Sheila Muniz Furtado. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente destacar que durante a gravidez certos hábitos devem ser deixados de lado. A doutora Sheila Furtado está aqui com a gente para esclarecer esses assuntos. Doutora, durante a gravidez, principalmente entre as mulheres mais jovens, é comum fazer essa utilização de hábitos incorretos que prejudicam esse bebê? É, em relação aos pacientes mais jovens, às vezes tem o hábito do álcool na gestação, do fumo na gestação, que isso pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Agora, não só esse álcool, a gente também pode destacar a questão da ingestão de remédios que ela estava acostumada a utilizar antes, durante o período gestacional, tudo muda? Sim, tudo muda, né? Essa automedicação deve ser evitada, remédios qualquer que seja o tipo, sempre com orientação médica, orientação do ginecologista e obstetra, porque tem algumas medicações que são liberadas, né? Sem riscos durante a gestação, outras com risco maior, menor. Então, sempre toda medicação deve ser consultar um especialista, um ginecologista e obstetra. É importante que a mulher entenda que a gestação, né? A gravidez é um período super importante que está mudando todo o organismo dela. Então, por isso que ela tem que tomar esses cuidados especiais? Sim, a importância do pré-natal de fazer o mais precoce possível, essas pacientes devem ter acesso logo a partir do atraso menstrual, para começar a fazer o mais precoce, a fim de tratarmos qualquer intercorrência clínica, né? Que possa colocar a saúde dela, do seu bebê em risco, evitar a prematuridade, por exemplo, infecções urinárias, que são causas muito comuns, né? De acontecer na gestação, muitas vezes sem sintomatologia nenhuma, e que pode levar à prematuridade, à passagem do bebê pela UTI. Então, isso tudo é muito importante, uma alimentação saudável, né? Evitando os exageros, carboidratos, é importantíssimo manter o peso durante a gestação, para evitar agregar mais riscos, por exemplo, diabetes gestacional, hipertensão na gestação, que com o aumento de peso se agrega mais esse risco durante a gestação. Quando a senhora fala da alimentação saudável, muitas gestantes pensam, ah, porque eu estou grávida, eu posso engordar, mas na verdade isso é feito muito controladamente. Não, com certeza, né? O ganho de peso é considerado normal para uma gestante, pode variar de 9 a 13 quilos, isso dependente do índice de massa corpórea inicial, né? Naquela paciente que tem um índice de massa corpórea pequeno, né? Que está no seu peso até abaixo, pode até engordar mais do que os 13 quilos. A paciente já mais cheinha, que já tem um índice de massa corpórea um pouquinho maior, essa não deve engordar nem os 9, então isso é muito controlado. Com a prática de exercícios físicos, uma alimentação realmente balanceada. Na Santa Casa, por exemplo, nós temos nutricionistas, né? Temos uma equipe multidisciplinar, então, que vê também ajuda, né? Toda essa parte, essa orientação que é muito importante para a gestante. Quando a senhora fala dessa prática de exercícios físicos, tem muitas grávidas que mantêm esse hábito antes da gravidez e durante que querem continuar. Hoje em dia é muito comum o culto, o corpo, né? Então, muita gente, os jovens principalmente, fazem academia, tem essa noção, né? Importância, isso é importante. Então, a grávida, ela também pode manter, só que de maneira moderada? Moderada, com orientação, exatamente. Normalmente, a partir do... depois do primeiro trimestre, os primeiros três meses de gestação, né? Pode, sim. No mínimo, três vezes na semana, com uma duração média de uns 45 minutos, pelo menos, pode. Onde natação, hidroginásticas, caminhadas, esteira, né? Sem ser aeróbico, sem ser uma coisa assim muito pesada, estão liberadas a fazer. Agora, é importante também destacar, doutora, que a questão da faixa etária da mulher, das doenças que ela adquire ou que ela já teve pré-disposição, tudo isso vai afetar na gravidez. Por isso que ela deve ser consciente dos atos que ela vai tomar durante esse período gestacional. Com certeza, ela deve ser muito disciplinada, tá? Com suas consultas, com sua alimentação, com a sua saúde e a saúde do bebê. Agora, todas essas recomendações que a gente está falando aqui, referentes à alimentação, à medicação, a práticas saudáveis, tudo isso é repassado durante o pré-natal, por isso que é importante. Durante, desde a primeira consulta, tá? O que ela deve, o que ela não pode fazer. Por exemplo, a mulher hoje em dia, química, né? Então, isso é uma coisa assim importantíssima. Eu costumo orientar desde a primeira consulta, né? O que pode, o que não pode. Por exemplo, maquiagem, não tem problema. Filtro solar é importante de 3 em 3 horas, mesmo que esteja chovendo. Deve passar para evitar as manchas, os cumes de melasmas, né? Química no cabelo é proibido, não deve, deve ser tudo evitado. Porque não se faz muita pesquisa na indústria, né? Com grávidas. Então, aquele produto em que não oferece segurança, melhor evitar durante a gestação. Outro cuidado simples, mas que também é importante, é a questão da vestimenta, né? Essa mulher, o corpo dela está mudando. Então, de repente, a roupa que ela utilizava antes pode não ser mais adequada? Exatamente. Deve ter roupas mais confortáveis, né? A peça íntima, por exemplo. É muito comum na gestação, nós moramos numa região muito clint, muito úmida, né? Então, é muito comum fungos, né? E na gestação, pela resistência, pela imunidade, está mais baixa, a grávida tem mais tendência a isso. Então, tem que tomar mais cuidado ainda com esse vestuário, né? Calcinha 100% algodão, evitar o protetor diário de calcinha, né? Então, tudo isso é muito importante. Existem cintas específicas para essas grávidas, sutiãs específicos, doutora? Para a amamentação, né? Não durante a gestação em si, não. Mas para a amamentação, sim. Existem cintas que seguram de repente a barriga, que alguma grávida quer? Tem. Algumas grávidas que têm o abdômen mais em pêndulo, né? Então, nós temos aquela cinta que dá um conforto maior para ela durante a gestação, né? Que aperta bem e sobe um pouquinho a barriga. Não são todas as gestantes que necessitam, mas de acordo com a necessidade, tem. Existem, sim. Todas essas orientações são repassadas, então, pelo médico? Devem, sim. É importante a gente esclarecer que ela deve procurar, sim, o médico fazer esse pré-natal bem no início. O mais precoce possível, né? Então, como eu faço gestação de alto risco, né? Pré-natal de alto risco na Santa Casa, então nós recebemos demanda da rede básica e de todo o Estado. Então, normalmente, essas pacientes já nos chegam numa idade gestacional um pouco mais avançada. Mas já começaram desde cedo, ou já pelo menos deveriam ter começado desde cedo na rede básica. E quando eles detectam algum problema, eles mandam para a gente. Já que nós falamos desses cuidados durante a gravidez, quando a gente vai falar do finalzinho, já que ela está próxima ao período do parto, Existe uma recomendação do médico sobre quanto ela deve tirar uma licença maternidade, por exemplo, já que ela é uma funcionária? Normalmente, a partir do oitavo mês de gestação. A partir de 36 semanas, ela já pode tirar a licença maternidade, que pode variar de 4 a 6 meses, 120 a 180 dias, dependendo do órgão, normalmente, que ela trabalha. Os órgãos públicos já dão os 180 dias, a rede privada ainda são os 120 dias. Mas a partir de 36 semanas, ela já pode, só lembrar que se ela tirar muito precoce, quanto mais precoce ela tirar, mais cedo ela vai voltar, fica menos tempo com o bebê. Então, muitas das pacientes, se não estão muito inchadas, com muita falta de ar, se sentindo muito pesadas, que é muito frequente no final de gestação, então, elas preferem trabalhar até o mais próximo possível do parto, para poder ficar mais tempo com o bebê em casa, para poder amamentar. Doutora Sheila, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias, pelos seus esclarecimentos. A doutora Sheila Furtado, ela é ginecologista e obstetra, obrigada mais uma vez. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 40 069 211. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, doutora Sheila. E agora nós vamos falar de educação. O vestibular especial da Universidade Federal do Pará recebeu cerca de 9 mil inscrições neste ano para os cursos de étnodesenvolvimento e educação do campo. O exame é destinado à população indígena, quilombola e às comunidades tradicionais do Pará. Serão ofertadas 670 vagas para Belém e para cidades paraenses. Dentre os candidatos indígenas, houve 958 inscrições para cursos ofertados aqui em Belém. E as inscrições de quilombolas somaram mais de 1.500 pessoas. O cartão de inscrição para ambos os processos seletivos será disponibilizado para os candidatos a partir do dia 9 de outubro. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã em cidades da Amazônia. Na capital paraense, terça-feira será de sol e muitas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. No município de Santana, no estado do Amapá, o tempo ficará encoberto e com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima fica entre 26 e a máxima de 30 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 35. E termina hoje o prazo para os motoristas de veículos com placas de final 70 a 90 garantirem desconto no pagamento do IPVA. O licenciamento destes veículos junto ao Detran no Pará vai até o dia 5 de dezembro. Os descontos são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações. A Secretaria da Fazenda oferece três opções de pagamento. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. O contribuinte poderá acessar o portal de serviços na internet no item IPVA Antecipação para consultar o valor do imposto. Para outras informações, acesse o site da Cefa ou em serviço de atendimento telefônico no telefone 0800-725-5533. E você acompanha ainda nesta edição, Sírio de Nazaré, coletiva, apresenta últimos dados da Festa Mariana. Fundação Nazaré de Comunicação recebe doação para a cobertura do Sírio. Uma conversa com a cantora Fafá de Belém e exposição Joias de Nazaré homenageia a Rainha da Amazônia. E voltamos falando sobre o Sírio de Nazaré. Nesta manhã aconteceu uma coletiva à imprensa sobre a grande manifestação de fé do povo paraense. Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, a diretoria do Sírio e o Diese, apresentaram alguns dados e números sobre o Sírio. Eles também falaram sobre as alterações nas romareias nazarenas, como datas e horários, e informações sobre a campanha Não Corte a Corda. Este ano devemos chegar mais uma vez a 120 mil famílias visitadas desde o mês de agosto, com uma estimativa de cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas atingidas através dessas visitas familiares. Nós chegamos a um recorde de empresas, de instituições, órgãos públicos, universidades, tudo mais, visitadas durante este Sírio de 2014, em torno de 290 visitas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Nós convidamos para cada dia algum bispo do Brasil inteiro, então a presença dos bispos que vêm para nos ajudar na pregação da Palavra de Deus. A Basílica de Nazaré, durante o Sírio, ela comporta uma grande piedade popular, porque são sucessivas romarias de pessoas, instituições, grupos, paróquias, pessoas que vêm de fora, confissões, normalmente nós temos de 6 horas da manhã até as 8 da noite, os sacerdotes que ficam à disposição para as confissões e, é claro, as celebrações da Santa Missa em vários horários na Basílica. A grande novidade deste ano é a inclusão de mais uma romaria, portanto, nós teremos 12 romarias, que é a novidade, a romaria dos corredores, um pedido que foi feito por um grupo de corredores, que nós acatamos, levamos ao conhecimento do nosso presidente, do nosso arcebispo, que aprovaram a ideia e incluímos no rol de romarias, a 12ª romaria, a romaria dos corredores. Essa é a grande novidade do Sírio deste ano. Tudo visando com o objetivo da evangelização. Este é o verdadeiro desiderato, o objetivo do Sírio de Nazaré. Eu digo sempre que tudo deve ser visto sob a perspectiva da fé. O Sírio é, a meu ver, um verdadeiro encontro com Jesus Cristo e com a sua Mãezinha, Nossa Senhora. Que todos nós, portanto, tenhamos um feliz Sírio. Eu desejo a todos um feliz Sírio, aos seus familiares, a todos aqueles que nos ouvem, que nos escutam e que nós abramos o coração para recebermos essas bênçãos e graças que cairão dos céus para todos nós. Este ano, o Sírio volta a ser o Sírio mais caro da história, com 3 milhões e 109 mil reais, um crescimento de 9,16%, um pouco acima da inflação. A ginástica foi gigantescamente grande, nossa, com a diretoria, para que esse número não extrapolasse, porque os custos aumentaram muito, a inflação tem 6,5%, quem tem a oportunidade de estar na coletiva, nós mostramos isso aí, algumas despesas ficaram até maiores do que os 6,5%, mas conseguimos ficar em torno de 3 milhões e 109 mil reais, o ano passado tinha dado 2 milhões e 848 mil reais. Nós estamos esperando um trabalho nosso com a Setur Paratu, aproximadamente 82 mil turistas, é um trabalho que a gente vem fazendo há 14 anos, 13 para 14 anos, o ano passado tivemos 78 mil, um crescimento de 5,13% do número de turistas, já começaram a chegar, os hotéis estão todos lotados, mexendo com a economia do Estado do Pará. A perspectiva que ele deixa aqui é aproximadamente 28 milhões de dólares. Duas processões, que tradicionalmente, todos os anos, tem o seu percurso alterado, e uma trata-se da Romaria da Juventude, que esse ano sai da paróquia de São Francisco Xavier, ali na Travessa Mauriti, próximo ali a João Paulo II, e vem até a Praça Santuário. E a nossa décima primeira processão, a processão da festa, que esse ano sai da comunidade Padre Afonso. A cada ano ela prestigia uma das comunidades, uma das ligadas à Basílica Santuário. E esse ano será a Padre Afonso, ali na Caricunas, com a Generalícia. E as processões do Cílio de Nazaré vão envolver um contingente de mais de 26 mil pessoas, cuidando da segurança dos romeiros. O número envolve forças armadas, policiais, agentes de trânsito, turismo e voluntários. Apesar da grande quantidade de pessoas envolvidas, a diretoria da festa diz que o contingente é apenas para precaução, já que a quantidade de ocorrências é sempre muito pequena. De acordo com o Diese Pará, que realiza as estatísticas do Cílio, a maior parte dos envolvidos é da Cruz Vermelha. São mais de 12 mil pessoas que fazem o atendimento dos romeiros durante a procissão. Todos os anos, os veículos de comunicação da Arquidiocese mobilizam funcionários, colaboradores e voluntários para transmissão e cobertura do Cílio. Parte dos recursos para garantir esse período de trabalho intenso na Fundação Nazaré de Comunicação são doados. Na última sexta-feira, a equipe acompanhou o recebimento de uma das doações. Os funcionários da empresa de telefonia Oi mobilizam-se todos os anos no período do Cílio e arrecadam produtos alimentícios, que são doados a uma instituição. Este ano, quem recebeu o gesto foi a Fundação Nazaré de Comunicação. Essa ação é promovida até por uma comissão de empregados que organiza todos os eventos do Cílio aqui na Oi. A Oi é patrocinadora oficial do Cílio de Nazaré há 11 anos. E os empregados de três anos atrás resolveram fazer uma ação de solidariedade. O ano passado foi uma doação para a Casa de Plácio e esse ano se resolveu realizar uma coleta de alimentos para doar para os voluntários da Rede Nazaré de Comunicação. Os produtos serão utilizados durante os três dias de trabalho intenso dos funcionários, colaboradores e voluntários que atuam nas transmissões e na cobertura do Cílio de Nazaré. Para nós, primeiro, é abrindo uma nova porta, né? Uma nova rede de relacionamento, apesar de que a Oi já participa da festividade do Cílio através de outras formas, mas agora contar com esse apoio também da Oi nesse ano foi muito gratificante. Não só do ponto de vista da doação, mas de toda a parceria, a amizade, a relação que se constrói de novo e de as pessoas passarem também a conhecer mais o nosso trabalho, a Fundação Nazaré e tudo o que acontece nela. Eles ficaram muito surpresos com tudo que a gente faz no Cílio e com as condições que a gente se estabelece, né? Para que o Cílio aconteça. Uma linha especial de transporte seletivo interligará alguns pontos turísticos da capital paraense a partir desta segunda-feira. O objetivo da ação é receber bem os turistas e visitantes que chegam a Belém para participarem do Cílio de Nazaré. Marcos, a linha especial é para atender os turistas que visitam Belém durante o Cílio de Nazaré. Os micro-ônibus especiais que circulavam pelos shoppings agora passarão também a circular aqui pela Estação das Docas, pelo Mangal das Garças, Veropeso e Portal da Amazônia. Os passageiros pagarão uma tarifa especial de R$ 10,00 e terão o direito de utilizar essa mesma linha de ônibus pelo menos 10 vezes ao dia. Agora, aqueles passageiros que quiserem utilizar essa rota normalmente no modelo convencional pagarão a tarifa normal de R$ 3,90. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Doze órgãos abrem inscrições hoje para cerca de 4.500 vagas de informação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. A Polícia Federal divulgou edital para todas as capitais e o Distrito Federal para 600 vagas de agente de Polícia Federal. 30 vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 120 para negros. As inscrições devem ser feitas de 6 a 26 de outubro pelo site www.sesp.unb.br. A Câmara Municipal de São Félix do Xingu, no Pará, também divulgou o edital para 48 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. São 16 vagas imediatas e 32 para a formação de cadastro de reserva. As inscrições estarão abertas de 6 de outubro a 17 de novembro. 140 vagas distribuídas em 7 cursos estão com as inscrições abertas no Hospital Universitário João de Barros Barreto, aqui em Belém. As capacitações são exclusivas para profissionais e estudantes de instituições públicas. Os cursos do mês de outubro são oferecidos por meio da divisão de treinamento e educação continuada nos períodos matutino e vespertino. As inscrições são gratuitas, mas limitadas e serão realizadas por ordem de chegada em processos, aliás, sem processo seletivo. Durante o Sírio de Nazaré, a cantora paraense Fafá de Belém vai promover uma edição do Varanda de Nazaré quando ela recebe vários convidados de todo o Brasil para acompanhar de perto a grande festa religiosa do povo paraense. Ela conversou com Patrícia Nascimento e falou sobre a expectativa para o Sírio deste ano. Todos os anos a cantora Fafá de Belém está na cidade com a sua Varanda de Nazaré e toda a sua programação para o Sírio. Fafá, muito bem-vinda à sua cidade de Natal. Conta um pouco... Tudo por ela, tudo por ela. Conta um pouco da programação da Varanda, como é que vai ser? Bom, esse ano a Varanda, nós temos duas Varandas. A Varanda volta para... A Varanda volta para Quintino, naquela casa da esquina ali em frente ao Secon. E a Varanda Social, a Varanda Solidária, que era o primeiro andado do Manoel Pinto da Silva, com os idosos do Pão de Santo Antônio, já repetindo como no ano passado. Esse ano... Ano passado foram 20, esse ano 10, esse ano são 40. E vai ser emocionante, como sempre, né? Nós não estaremos, nós não teremos lá nenhum artista, porque ali é um nó importante da produção, que tem que ser cuidado e tem que ser protegido para uma confusão não ser maior. Mas ali é a zona de maior visibilidade. Então, para eles que já deram a vida pelos filhos, criando os filhos, trabalhando, enfim, os idosos estarão lá. Nós inauguramos amanhã, hoje inauguramos a Varanda, essa que eu chamo de Varandinha, com uma Nossa Senhora feita pelo Curro Velho. A coletiva de imprensa será lá e todos os dias, seis da tarde, ela se acende e canta para quem passar por lá. Quer dizer, vai ter uma música tocando lá. Na quarta-feira, Dom Alberto nos dá honra de benzer e abençoar a nossa varanda e o coral dos guardas da Santa estarão lá cantando conosco e abrindo a varanda em grande emoção, enfim. Quarta-noite, eu faço um espetáculo a preços populares. Na quinta-feira, o espetáculo fechado, com o Wagner Tiso, o Gabriela Florenzano, músicos da terra, Sebastião Tapajós, músicos de fora, dois guitarristas de fado, isso vai ser na quinta-feira fechado. Na sexta-feira, temos um salão recebendo os convidados, no sábado de manhã, a produção fluvial, sábado à noite, a tradação e domingo, todos lá, né? Esperando que ela passe, deixando as suas bênçãos, abençoando a todos nós, trazendo paz, amor, tranquilidade, paciência, fraternidade e muita solidariedade. Agora, fala um pouco da importância, Fafá, de você vir todos os anos, viver esse momento, junto com os paraenses, como você é, do Sírio de Nazaré. Qual o significado da Virgem de Nazaré na sua vida? Você é devota de Nossa Senhora de Nazaré? Fala um pouco dessa expressão da sua fé. Bom, Nossa Senhora, com o seu manto poderoso, sua energia mariana, que todos abraçam, que todos protegem, que todos conduzem, ela passa por Belém em outubro, mas ela está presente, ela passa fisicamente, vamos dizer, quase que fisicamente, passa a imagem da Nossa Senhora, mas ela está presente desde o nosso nascimento, ela está presente em todos os momentos de nossa vida. Nós temos uma proximidade com ela que é muito difícil explicar para quem não é daqui. Então, a intenção da varanda é trazer essas pessoas, pessoas de todos os credos, pessoas de todas as profissões, que têm uma solidez, uma imagem positiva, para que essas pessoas divulguem o que é este Sírio, o que é a cultura do Pará e no que se transforma essa cidade durante o Sírio de Nazaré. Essa é a intenção da varanda e ela tem conseguido. Ano passado, nós tivemos de mídia espontânea, social, o que seria um investimento de mais de 5 milhões de reais se fosse uma instituição a fazê-lo. Então, é isso que nos interessa, pessoas com credibilidade, formadores de opinião, que tragam um olhar sobre esse momento da fé do paraense, entendam que cidade é essa, entendam a nossa forma de ser e possam transformar este Sírio num Sírio que dure todo ano. Que nós tenhamos hotelaria, que nós tenhamos serviços, tudo que acontece apenas no Sírio é que ele se estenda e que nós tragamos uma nova possibilidade para uma cidade fabulosa como é Belém e para um estado único como é o estado do Pará. Então, a intenção nossa é melhorar também a hotelaria, os serviços, o olhar sobre a terra, a autoestima do paraense, a hotelaria, a restauração, enfim, criar um olhar crítico, mas positivo. e vamos botar Belém de volta ao que ela foi em uma época e que volta a ser que é a Princesa do Norte, a primeira capital cultural do Brasil. Isso se manifesta em várias coisas, é no olhar sobre a cidade velha, é a consciência de que não podem derrubar os nossos casarões, é tudo isso que o povo brasileiro, o povo paraense tem que abraçar e com o olhar de fora e de dentro buscar possibilidades de restaurar o nosso autoestima e o nosso estima em pleno. Eu tenho certeza que ela quer isso. Muito obrigada, Fofá, pela sua presença, pela sua entrevista aqui conosco. Obrigada a você. Marcos, é com você. Feliz Sírio. E na próxima quarta-feira, dia 8, as cantoras Lucinha Bastos, Andréa Pinheiro e Mariane Lima se reúnem novamente no show Canções em Romaria para prestar homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Marcos, o show acontece nesta quarta-feira, dia 8, no Teatro Maria Silvia Nunes na Estação das Docas. Já aqui no Teatro da Paz será no dia 16, sempre às 20 horas com entrada franca. Aqui no Teatro da Paz os ingressos poderão ser retirados no próprio dia 16, a partir das 9 da manhã aqui na bilheteria do teatro. O show Canções em Romarias é apresentado pelo sétimo ano e traz o repertório cheio de canções e homenagens à Nossa Senhora. Este ano tem a participação das cantoras Lucinha Bastos, Andréa Pinheiro e Mariane Lima. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Começa hoje em Belém a mostra Na Berlinda, promovida pelo Cine Clube Alexandrino Moreira do Instituto de Artes do Pará e pelo Cine Líbero Luchardo. Ela apresenta filmes com temática do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A programação faz parte do projeto Nazaré em todo canto e as sessões ocorrerão sempre às 19 horas no Teatrinho do IAP e no Cine Líbero Luchardo do Centur. São mais de 10 filmes entre curtas, médias e longa-metragens que apresentam olhares de seus diversos produtores sobre as questões relacionadas ao Sírio de Nazaré. A mostra de filmes ocorre até a quinta-feira. Durante todo o mês de outubro está aberta em Belém a exposição Joias de Nazaré a mostra de peças que homenageia a Rainha da Amazônia estão expostas no Espaço São José Liberto. Dezoito designers e vinte e três empresas participaram da produção das peças. O tema da décima-primeira edição da exposição é Expressões da Fé. Ela é uma coleção que tem uma vertente muito forte tanto da questão da cultura nossa que o Sírio é a maior manifestação religiosa eu acredito do mundo mas também é uma manifestação cultural e a coleção todos os anos ela procura retratar isso é dizer a inspiração ela vai se renovando você trabalha esse tema e os produtos vão sendo gerados. Um workshop foi realizado para preparar os designers. Nós trabalhamos com a fé eu procurei trabalhar o sentido mais emocional de cada um designer que eles colocassem para fora o sentido da fé para que a gente conseguisse fazer as expressões da fé que culminou nessa exposição então a partir de algumas dinâmicas de grupo e também técnicas de criatividade eles conseguiram fazer uma boa produção na verdade foram mais de 140 projetos aí você tem uma amostra de 140 projetos que saíram Ao todo são 107 peças a maioria foi produzida a mão de forma artesanal e cada artesão imprimiu na sua produção as suas próprias memórias do sírio e a sua devoção à Virgem de Nazaré As peças denominadas Janelas do Sírio traduzem as lembranças de Ivan que participa da exposição desde 2010 Minha lembrança eu via passava na companhia do sírio sempre aquelas janelas enfeitadas com estuagens brancas por cima em Nossa Senhora de Nazaré então quando veio essa oportunidade de aparecer a gente criar um tema como esse então eu fui para as janelas da fé e criei essa coleção Para esta designer a produção artística traduz a fé em Nossa Senhora de Nazaré É sempre uma satisfação poder participar desse evento tão grandioso para nós Design Paraense é a forma de manifestar o amor que temos a Maria Nossa Senhora e poder mostrar o nosso trabalho para os visitantes e para o povo do Pará o povo paraense que também valoriza muito o nosso trabalho E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de